Pessoal, bem-vindos ao Ateliê Cinzeiro. Hoje vamos explicar para vocês como fazer uma folhinha de argila nesse barro amarelo. Se você é novo, aqui no nosso canal está chegando agora, se inscreva aí e faça parte do nosso Ateliê Cinzeiro, que você é muito importante para nós. Essas folhas vão ser copiadas com folha de boldo. A gente vai fazer a plaquinha do barro, colocar a folhinha de boldo em cima e pressionar para fazer essas folhinhas. Está um pouquinho sujo esse barrinho aí, mas porque pegou de outro barro, mais escuro um pouco. Obrigado. 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 Tem que abrir aqui, ó. Para ficar maior que a folha. Bora com o vidro aqui, ó. Um vidro, um rolinho, qualquer uma coisa que você possa pressionar aqui em cima. Pressiona aqui, olha como é fácil. Pressionou. Até deixar aqui na espessura que você quer a sua folha. E aí você para. Eu quero ela um pouco grossinha. Aqui eu vou deixar um espaço, depende de fazer um buraquinho aqui. Não vou fazer esse desenho estudo aqui. Descata aqui. Aí cortei aqui, olha, com uma agulha grande. Recortei aqui ao redor da folha. Agora eu vou tirar ela daqui. E vou arrumar esses cantinhos. Para ficar bem lisinha. Porque eu não vou dar acabamento depois. Eu vou fazer um monte dessas folhas. Para queimar junto com a cerâmica. Com a queima da cerâmica, que também é cerâmica essa folha aqui. Só que esse barro é um barro. Não é a gila escura. É a gila mais avermelhada aqui. Eu peguei num barranco. Estou experimentando. Ela é boa, mas eu vou ver se ela vai resistir a queima. Aí agora é só pegar aqui. Eu puxei aqui com a unha mesmo. Mas o certo será com a pontinha da agulha aqui. Puxa aqui porque tem com muita leveza. Aí você vai puxando. Vai ficando desenho da folha aqui. É a parte de trás da folha que você coloca. Você imprime. Aí aqui é só arrumar. Esses cantinhos. Se quiser deixar ela aqui com o movimento. Vai e faz aqui umas. Assim, ó. Essa eu vou deixar assim. As outras eu deixei normal. Mas essa eu vou deixar assim. Dar aqui o movimento nela. Aqui eu dou uma amassadinha mais aqui. Aqui, ó. Dou mais uma amassadinha. E aí com a agulha eu faço um furinho pequeno. Ó. Furinho. Aqui eu vou deixar essa furinha mais assim. E assim. Pronto. Nossa folhinha. Vamos fazer agora uma flor. Pronto, gente. Pronto. Aqui está a nossa flor. E nossa folhinha. Junta. Ó. Se quiser colocar uma folha assim. Uma flor aqui. Essa folha. Em algum lugar. Ela está muito grande. Mas ela é bonita para colocar. Pendurada. No pescoço. No cordão. Né? Vou tirar. Tudo bom. hmen. Tchau. E aí E aí Obrigado.